A falta de policiamento nas ruas do bairro de Ouro Preto, em Olinda, mostra que muros altos, grades nas casas, não significam limite para os bandidos. Recentemente, câmeras de segurança registraram roubo de uma moto e até um homem saindo com uma bacia de uma casa cheia de utensílios domésticos. Veja aí. Por causa da insegurança, os moradores de Ouro Preto, em Olinda, passaram a investir em muros altos, grampos, portões mais resistentes e grades. As ruas também estão repletas de câmeras. Graças a elas, que várias ações criminosas foram registradas. Na madrugada do dia 4 deste mês, um homem foi filmado furtando duas motos. A primeira, ele pega de 2h50 da manhã. O veículo estava estacionado no quintal da casa, na rua João Ferreira da Silva. Ele vem com a moto, deixa atrás de um carro branco, aí vem como se nada tivesse acontecido, se sentindo o dono da moto, né? Então, ele pegou a moto do meu esposo, aí desce, como é ladeira, deixa a moto na penúltima casa, para a moto, aí volta, bem tranquilo, pega a moto dele, desce, aí vira à esquerda, deixa a moto dele novamente, volta, pega a moto do meu esposo, aí segue como se nada tivesse acontecido. E, minha gente, a gente não sabe mais o que fazer, em que mudo nós vivemos, porque é uma moto que meu esposo usava para o meio de transporte dele, agora a gente não sabe o que fazer. Meu esposo está o quê? Ele está transformado, ele fica sem saber nem o que fazer, para para pensar, fica ali. Ele guardava a moto aqui, quando a gente acordou de manhã, que veio olhar a moto, a gente tomou um susto, porque a moto não estava mais. Usando um vestimento ali de um profissional tão respeitado quanto o garira. O homem foge do local levando as duas motos pela avenida Castelo Branco. Este outro vídeo foi gravado no dia 1, também deste mês. Nas imagens, dá para ver quando um homem pula o muro de uma casa com panelas furtadas. Este caso foi na rua D5. Como é que um meliante, 3 da manhã, cheio de panela na cabeça, não é abordado por nenhuma viatura, por nenhum policial. Então, é a certeza que a gente está realmente sem policiamento. Isso tem que mudar. Temos que ter um trabalho mais atento para o bairro de Ouro Preto, porque aqui todos os dias tem uma situação como essa. A moradora ficou sem nenhuma panela, até para fazer comida dentro de casa. Essa semana, levou a calha, arrancou, fazendo barulho, os cachorros latindo, levando televisão grande, de 40 polegadas, debaixo do braço, no meio da rua, de madrugada, sem nenhum tipo de abordagem. É toda hora. A reclamação no bairro de Ouro Preto, que é um bairro muito populoso e conhecido em Olinda, vai desde a área central até a parte da Coab. Bom, sobre a reclamação da insegurança, a Polícia Militar informou que o primeiro batalhão vem intensificando as ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade em Ouro Preto. E a polícia lembra que os registros de ocorrência através do 190 são importantes para que os PMs tentem localizar os suspeitos ainda no momento da ação criminosa. Depois é preciso registro na delegacia da Polícia Civil para que seja feita a investigação do caso e um planejamento com base em estatísticas da localidade. Procure a polícia e a gente também deixa o nosso WhatsApp à sua disposição. Você que reclama da insegurança na sua localidade, entre em contato com a gente que reforçamos a sua cobrança junto ao Poder Público, a Segurança Pública. O nosso número é o 97307-1315.